Que pureza! São Fidelis! Guerra boa, hein! Meu coração perdido com o ar, hein, meu! Ei, lá em cima daquele morro, velho! Tem dois sacos de cimento! Quando bate um no outro é sinal de casamento! É a hora! Gostou, senhor? Sino motora! Lá em cima daquele morro passa a pô e passa a boiagem! Só não passa a moreninha do cabelo passeado! É, é! Olha aí, velho! Eu era bonitinho, eu bati também a panela também, ué! Ele veio, parabéns! Tá bonita a festa, hein! Vamos amanhecer o dia! Polinha que é polinha tem que virar a noite! O sol tem que raiar! O trem tem que fazer em tudo! O trem tem que virar não, senhor Jovem! O trem tem que virar! O trem tem que virar! Então vamos, então! Realização, Prefeitura Municipal de Salva! A nossa digníssima prefeita, Margareth Soares! A aa-la-la-la-la-la-la-la! Come больem, cara! Aisha! A i-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-l gusta! E não acabou ainda não, gente Temos ainda mais três folias a se apresentarem Teremos uma mega participação da folia de reis Da cidade de Macaé É a cidade do petróleo Meu amigo Andinho está aqui conosco Vendedor de perfume chanato Cadê aquele perfume, Andinho? Tem lá perfume do locutor Chega pra cá e faze um comercial aqui, uai Aô, João Moretti, menino chanato Valeu por estar conosco Se aproximando ali A folia estrela da guia De pureza São Fidelis E vem aí o nosso pré-carnaval O apoio total da Secretaria de Cultura Realização Prefeitura Municipal de Itaúva Se aproximando do palco A folia de reis Estrela da guia Pode chegar Pode chegar Pode chegar O show é por conta de vocês E teremos ainda hoje A participação do nosso segurança Andrazinho Andrazinho com sua parte O nosso amigo Carlos Henrique Grande chão Grande decorador O homem Que brilhante a nossa festa Com grandes ornamentações Um trabalho Especial Deixa tudo bonito Vai nosso palco A folia de reis Estrela da guia De pureza Que brilhante a nossa festa 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 O homem Que brilhante a nossa festa Que brilhante a nossa festa Vem幹嘛 Vamos lá Vem Vem Licença, eu peço primeiro, para os três reis poder chegar. Eu peço primeiro, para os três reis poder chegar. Eu peço primeiro, para os três reis poder chegar. Eu peço primeiro, para os três reis poder chegar. A Nossa Senhora da Conceição, padroeira do lugar. A Nossa Senhora da Conceição. 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 Vai ver se o pão Vai ver se o pão Vai ver se o pão O mar de São Sebastião foi um guerreiro valente. O mar de São Sebastião foi um guerreiro valente.